Assaltantes ousados desafiam mais uma vez a polícia em Campinas. Agora bandidos invadiram o polo de alta tecnologia para explodir caixas eletrônicos. Região tem seis cidades entre as 30 com maior média de renda por domicílio do país. Operação policial desocupa lotes que foram invadidos no entorno do aeroporto internacional de Viracopos. E universitários atraem cada vez mais investidores para Campinas. Mas para conquistar essa clientela é preciso criatividade e inovação. Agora no Banco de Cidade. Boa noite. O perfil tecnológico da região metropolitana de Campinas, que exige mão de obra especializada, torna os salários cada vez mais atrativos. Segundo o IBGE, seis cidades daqui estão entre as 30 melhores do ranking nacional de renda mensal por domicílio. Valinhos viu crescer nas últimas décadas o número de condomínios residenciais. Os empreendimentos estão espalhados pela cidade, alguns em construção. Eles revelam o perfil da renda de parte dos moradores. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Valinhos é o nono melhor município do país, quando o assunto são os ganhos mensais por domicílio. O valor chega a R$ 4.900,00, número superior ao de capitais, como Porto Alegre, Curitiba e Belo Horizonte. Na vizinha Vinhedo, o perfil e os resultados são parecidos. A renda média é de cerca de R$ 4.700,00 e coloca a cidade na 11ª colocação. Para os moradores, a qualidade de vida é o diferencial. Estou há 27 anos aqui, vim de Bexiga, na Bela Vista, de São Paulo. Adoro, a qualidade de vida aqui é muito boa. Temos aqui segurança, viver muito feliz aqui. Aqui é tudo fácil, tudo perto. Aqui parece que não tem nem muito ladrão também. Além dessas duas cidades, Jundiaí, Olambra, Águas de São Pedro e Campinas também figuram na lista dos 30 melhores municípios. E a vocação econômica da região pode ajudar a explicar os bons resultados. Por causa das indústrias de alta tecnologia, a mão de obra é especializada, o que impacta na renda. São grandes empregadoras e não apenas grandes empregadoras. Costumam empregar uma mão de obra altamente qualificada. Bom, em decorrência, a mão de obra altamente qualificada acaba exigindo no mercado salários mais altos. E nós temos isso aqui na região, inclusive em função das muitas universidades e polos de pesquisa aqui instalados. Outras cidades também aproveitam do grande número de indústrias na região. Servem de apoio logístico ou de moradia para os funcionários. Muito comum você ter alguém morando em Valinhos, trabalhando em Campinas, por exemplo, e lógico, usando parte de sua renda em outras cidades, inclusive aqui na região, em lazer, em educação, enfim, no seu dia a dia. Uma operação policial desocupou hoje vários lotes que foram invadidos no entorno do aeroporto de Viracopos. A área pertence ao governo federal. A área já é ocupada por algumas famílias há mais de 10 anos. Segundo a concessionária Aeroportos Brasil, que administra o aeroporto de Viracopos, os terrenos pertencem à União. A Délia disse que foi pega de surpresa com a presença da Polícia Federal. Simplesmente vieram, deram uma pressão psicológica no povo, com esse monte de máquinas, esse monte de polícia, e não avisaram nada. Algumas máquinas foram usadas para retirar entulhos. Na ação, a tubulação de água foi rompida. Este muro foi derrubado, segundo uma das moradoras. Eu entrei em frente ao meu muro, à minha casa, que eles iam demolir também. Ele não demoliu. Conversei com o delegado. O delegado falou que simplesmente a máquina esbarrou. Não existe essa máquina esbarrar e cair. De acordo com a concessionária Aeroportos Brasil, apenas os terrenos baldios vão ser cercados para evitar novas invasões. A área fica às margens da rodovia Santos Dumont. Estes receberam postes para que posteriormente seja instalado o alambrado. Foram colocadas placas indicando que é proibida a construção de casas nesses locais. Se querem reintegrar a poste, querem a área, que indenize as pessoas com dinheiro para eles morarem aonde eles quiserem. Nós não somos contra o progresso, nós não estamos aqui para impedir. Eles querem a área, vem e pega a área. Mas pega cada família e indeniza todos eles, porque tem pessoas aqui que às vezes deixaram de comprar remédio para comprar um saco de cimento, para comprar uma telha, para cobrir a casa. Segundo a concessionária, a situação dos moradores e das casas já construídas será discutida na Justiça Federal e no Ministério Público Federal. Assim que a polícia e representantes da concessionária deixaram o bairro, os moradores derrubaram os postes e as placas que foram colocadas nos terrenos. Bom, durante a tarde houve uma reunião entre representantes dos moradores e da concessionária Aeroportos Brasil. A empresa reafirmou que vai discutir na Justiça o destino das casas que já foram construídas. Informou ainda que o terreno vai ser usado para a expansão do terminal aéreo e que qualquer tipo de habitação ali coloca em risco a segurança dos moradores. E a polícia está à procura da mãe que jogou um feto em um terreno baldio de Valinhos. A denúncia foi feita por uma moradora na noite deste domingo. O crime aconteceu em Valinhos, aparentemente poucas horas depois que a mulher deu à luz. A criança foi encontrada nesta estrada de terra que dá acesso à rodovia Anhanguera. Já sem vida, o menino de cerca de 40 centímetros estava dentro de um saco plástico. Foram vasculhar aquele entulho e acabaram encontrando um feto dentro de um saco plástico. Já estava em plena formação, com cabelo, cabelos pretos, copo, pele branca. E também foi encontrada a placenta em um outro saco plástico. Um inquérito foi aberto e a polícia já está à procura da mãe. Os centros empresariais são os mais recentes alvos de criminosos na região. Neste domingo, homens armados invadiram o polo de alta tecnologia em Campinas para explodir caixas eletrônicos. Foi a segunda ação nesta unidade em menos de dois meses. O roubo aconteceu em plena luz do dia, por volta das 7 horas da manhã, neste centro de tecnologia no distrito de Barão Geraldo, em Campinas. De acordo com a polícia, 10 homens fortemente armados invadiram a empresa e renderam 3 seguranças. Pediram que todos ficassem deitados no chão e, em seguida, instalaram os explosivos em dois caixas eletrônicos. O local onde estavam os equipamentos ficou completamente destruído. Os criminosos estavam armados com fuzis e pistolas 9mm de uso exclusivo das forças armadas. Os bandidos fugiram, levando seis coletes à prova de balas e oito rádios transmissores dos seguranças. A quantia roubada pela quadrilha não foi divulgada. A polícia encontrou R$ 26.810,00 em notas que ficaram espalhadas pelo local e R$ 280,00 em cédulas danificadas na explosão. Os criminosos deixaram para trás este fone de ouvido. No acessório, havia marcas de sangue. Foi requisitado um laudo do IC para ver se é mesmo sangue. Se for o caso do sangue, fazer exames para comprovar o tipo sanguíneo. Esta não é a primeira vez que este tipo de ação acontece no centro de tecnologia. No início deste ano, cerca de 11 homens fortemente armados entraram na empresa, renderam os vigilantes e explodiram três terminais bancários. Eles conseguiram fugir com o dinheiro. Os seguranças não sabem dizer se esta é a mesma quadrilha responsável pelo roubo anterior. Nenhum foi reconhecido pelos vigilantes, mas é possível. E veja daqui a pouco, o Polícia Federal volta a ter problemas com o sistema para emissão de passaporte. E veja daqui a pouco, o Polícia Federal volta a ter problemas com o sistema para emissão de passaporte.